Fui bom herói, bom companheiro, solitário Lembranças me aguardam, creio pagás um por um Pra cá ficar resto nem sequelas, cada passo um momento vivido Vivido intensamente, viver assim em uma agonia Momentos sagrados e contagiados, é quem vê-te em nosso corpo Nunca o senti igual, me era bom herói Amor que nunca vou pensar, mas deve existir E é normal, como costumar, que é maneira de amar Não estava a viver na lua, de maneira como te esquecer Tudo é amor e calor que não vivem Lembram na boa, tudo o que fazia é bom Tudo é lembram na boa, lembram na boa Tudo o que fazia é bom Tudo o que fazia é bom Tudo o que fazia é bom Lembram na boa, que é onde esconder De boa sorriso Com os bons lábios te tão flutuando Na brisa de vento leste Que te acompanhar, na dúdinha este temporal E é normal, que é normal É normal, como costumar, que é maneira de amar Não estava a viver na lua, de maneira como te esquecer Tudo é amor e calor que não vivem Lembram na boa, tudo o que fazia é bom Tudo o que fazia é bom Tudo o tempo, lembram na boa, tudo o que fazia é bom Tudo o tempo, lembram na boa, tudo o que fazia é bom E é inormal Como me acostumar Que essa maneira da amar E não tava até vivendo a lua De maneira como tá esquecendo Do desamor e calor que não viveu Foi bom companheiro Foi bom herói Foi bom companheiro Foi bom herói Foi bom companheiro Foi bom companheiro Foi bom herói Foi bom companheiro Foi bom companheiro Foi bom companheiro Não deixei Amigo رحم